A Oktoberfest de Chapecó está chegando e é claro que nessa época muitas pessoas começam a procurar aqueles trajes típicos alemães. Outras já se aventuraram em tentar confeccionar os próprios trajes e também aqueles adereços que a gente utiliza. Bom, a gente vai te mostrar agora como fazer uma tiara alemã. Não é mesmo, Lucas? É isso mesmo, Diego. Oktoberfest de Chapecó chegando, então nós temos que mostrar os trajes típicos alemães. Olha só, eu vou pegar aqui primeiro o chapéu, porque já gostei desse aqui, vermelho. Mas hoje o foco vai ser as tiaras. São quatro passos. O primeiro vai ter que fazer a aquisição de uma tiara, depois passa a fita, depois passa esse outro aqui que logo nós vamos descobrir o que é a renda e também cola as flores. Mas é claro que vamos deixar para quem entende do assunto. Estamos aqui com a Helena Maria. Fala para a gente, qual é o custo antes de tudo de uma tiara, assim, fabricada, produzida por você? Bom, o custo varia de 10 até 30 reais, dependendo do gosto da pessoa. Mas é claro que o foco hoje nós vamos aprender, então, como que faz uma tiara. Primeiro passo, então, é esse, né? Adquirir, depois você passa a fita. Como que é? Adquirir, então, o arquinho, né? Você pode encontrar em lojas de armarinhos. Aí, após isso, então, a gente passa a fitinha mimosa. E logo após, então, a gente passa a arenda. E o que você precisa para que a fita fique bem colada? É, é cola quente, né? É a melhor cola que tem, então, para trabalhar. E essa aqui é a fitinha mimosa, né? Ou a fitinha de cetim, como alguns também conhecem. Quem tem prática, então, consegue passar a fita bem rapidinho, né? E você só coloca uma pontinha ali de cola quente também na ponta do arco, né? Isso, uma pontinha de cola já é o suficiente. Aí, só no final, é que a gente vai colar novamente. Aí, tu vai enrolando bem certinho ali, fazendo meio que uma trança nela ali, né? Para que ela não fique aparecendo arco. Isso, vai enrolando até o final. Agora que a gente terminou de passar a fita, o próximo passo? Passar a arendinha, então, até o final dos dois lados. Bota um pouquinho de cola. Aí, a gente já viu que você colocou um pouquinho mais de cola, né? Então, tem que... Vai até o final agora, vai colando até o final. Deixa eu ajeitar assim. Ah, tu vai colocando, então. E também tem que ser em passo a passo, né? Você não pode passar a cola também de ponta a ponta, porque daí você vai modulando ela. Isso. E a cola vai secando, né? Então, tem que passar aos pouquinhos. Aí, tu passa de um lado e depois do outro, só de um lado? Passa dos dois lados. Agora, no final, a gente cola a pontinha, ponta a ponta com a renda e ajeita. E aí, tá finalizado. Tá finalizado a tiara ou só a parte da renda? Porque... A parte da renda, né? É, agora vem as flores. Isso, agora a gente vai colar as flores. As flores, então, é a gosto de cada um, né? Eu escolhi aqui, então, flores vermelhas e amarelas, que são típicas da nossa festa. Então, a gente geralmente inicia com as flores maiores para as menores. E a quantidade de flores também varia? Varia conforme o gosto de cada um, né? Eu faço muitas tiaras personalizadas, conforme o gosto de cada um, né? Então, a gente vai colando as flores maiores primeiro. Vou colar aqui, ó, três flores vermelhas grandes. Essa cola é bem boa, porque ela cola bem rapidinho, bem fácil de manusear. E daí, depois, você vai misturando com as outras cores. Isso. Aí, agora, vamos colocar, então, mais um pouquinho de cola aqui. E vamos colocar uma florzinha amarela. E quando você vai colocando também essas cores, já vai visualizando o espaço de uma para a outra, né? Para que fique bem colorida mesmo. Fique bem, que fique bem juntinha, né? Para que não apareça o arquinho. São todos detalhes que fazem muita diferença, né? A gente viu aqui que foi rápido. É um processo para quem quiser fazer em casa também consegue. E aqui tem bastante para as vendas. Então, é isso aí. Você que vai participar agora da Oktoberfest, que vai acontecer nos próximos dias aqui em Chapecó, essa foi uma das dicas. Hoje, foi a tiara. Mas é claro que durante a programação do Vermais, aqui nos próximos dias, estaremos mostrando também outros trajes típicos aqui no Vermais. Muito obrigado. Qual que é a dica que você dá para as pessoas, principalmente dessa Oktober? Para participar da nossa festa, né? Vir fazer a festa conosco nos dias 10, 11 e 12 de novembro, nos pavilhões da IFAP. Lá, com certeza, a diversão é garantida. Muito bem. Diagão, com o traje típico aqui, estou com o meu chapéu, é claro. Esse aqui está vazio, não vai poder faltar também durante a festa da Oktoberfest aqui em Chapecó. E aqui nesse timbalo de típico alemão, eu volto contigo aí no estúdio. Você viu que o Lucas ficou com uma cara de fritz, né? Rapaz do céu, ficou bem com aquele chapéuzinho vermelho, né? E também com a caneca, com o tirante, né? Um abraço a ele, um abraço a Helena, ao Laírto, a todo mundo que está na organização da Oktoberfest. Sem dúvida, vai ser uma grande festa.